Dois anos sem ver a bola pesada rolar na quadra do ginásio poliesportivo. O torcedor e amante do futsal de Alfenas estava com saudade. Demorou, mas começou a 33ª edição da Copa Alfenas de Futsal, o tradicional Copão. O jogo de abertura envolveu para motos e Anvig DSM Farma, na noite de quarta-feira, 23 de março. Os jogadores das duas equipes entraram em quadra, se perfilaram e ouviram e esboçaram cantar o hino nacional. Depois, o fair play, muito usado no início de cada jogo, não só por aqui, mas ao redor do mundo. Aliás, o mundo precisa mais de fair play. Em seguida, os times posaram para a tradicional foto, que quem sabe poderá ilustrar o pôster de campeão. O jogo começa quente e logo o para motos foi para cima com Felipe Lemos, que perde boa oportunidade logo no primeiro lance. Mas no segundo, não. Aos dois minutos, ele avança e chuta no canto direito para marcar o primeiro gol da partida. Veja de novo. O futsal é rápido, dinâmico e poucos segundos depois, vem o empate do Anvig, time do bairro Vista Grande. Leonardo, o jacaré, lá da direita, chuta e faz, sem apelação ao goleiro Piller. Um a um. A partir do empate, o jogo fica lá e cá. Como já afirmado, o futsal precisa ser dinâmico e corrido, para dar sabor especial ao jogo. Tanto o Anvig como o para motos usam e abusam das jogadas rápidas e tentam o gol. Há perfeitas jogadas de toque de bola e tabelas que dão certo. Mas só faltaram mais gols na primeira etapa. E ela termina com o empate em um a um. O ritmo do segundo tempo é o mesmo do primeiro. Os dois times em busca do gol de forma concreta. Várias jogadas são programadas e executadas com precisão. Mas os dois goleiros estavam bem no jogo e impediram que suas metas fossem transpassadas. Para motos, esteve melhor em quadra e criou várias jogadas. Neste ataque, Reinaldo chuta na trave e na sobra, Felipe manda para fora. Até que, aos 14 minutos, Felipe Lemos cobra tiro de canto lá da direita e Cleiton manda para as redes de Lucas Bundão. 2 a 1 para motos. Veja de novo. Bundão ficou para trás. E mais oportunidades de gols por aí, mas não concretizadas. Até que, aos 19 minutos, numa bobeada da zaga da Anvig, Felipe Lemos aparece. Ele aproveita e faz 3 a 1 para a para motos, dando números finais ao confronto. Estrear com vitória e dois gols é muito bom, né? Tá louco, é bom demais. Agradecer a minha equipe, agradecer a essa torcida que veio hoje. Parabenizar a outra equipe que não deixou fácil pra gente hoje. E só isso aí, comemorar a vitória. O time tentou segurar, mas não conseguiu, né, Matheus? Ah, o time deles é um time mais experiente, né, já velho do futsal já, né? E a gente tentou o máximo, conseguiu, mas infelizmente saiu um carro de derrota. A Copa Alfenas de futsal acontece dois anos depois da última. O motivo? A pandemia da Covid-19, claro. Mesmo com o número menor de equipes, o secretário municipal de esportes, Luciano Pereira Assunção, espera um alto nível de jogos e uma competição que premie o melhor time. Parece que isso é sempre a primeira vez. Você vê que o primeiro jogo, não tinha muita propaganda, mas vem bastante gente. Acho que internet, celular, hoje ela vai longe, ela puxa longe. Já começou como primeiro jogo, muito bom, muito disputado. Então a expectativa é que seja um dos melhores Copão, como sempre. Sempre o último, sempre o melhor. Esse tem 14 equipes. Te assustou um pouco o número de equipes? Não, não me assustou, mas me deixa triste, né, porque nós já tivemos Copão aí, às vezes até com 28 equipes, depois nós fizemos Série A e Série B. Mas hoje, infelizmente, é a evolução dos tempos. A molecada hoje tem muita diversão em casa, diversão na mão. No segundo jogo da rodada inaugural do Copão, uma partida em que envolveu duas equipes completamente diferentes. O do Faal veio à quadra com apenas cinco jogadores, mas nos entregou. Do outro lado, a jovem equipe do Falcão Alvorada implantou um ritmo de jogo alucinante. E esses valentes cinco jogadores do Faal vão dar trabalho ao CT Falcão Alvorada, que tem um time muito jovem e de muita correria. O CT Falcão está com um bonito uniforme predominantemente em abóbora e joga à direita do seu vídeo atacando para o gol da entrada do ginásio. Mas é o Faal que, mesmo com só cinco, dá trabalho no início da partida com o Fernando, mas não faz. O Falcão coloca a bola na quadra e ajeita seu time e passa a jogar melhor, com amplas possibilidades de gols. João Pedro, por exemplo, faz jogada lá pela direita e chuta forte. Tiro de canto. Depois, ele mesmo gira e chuta. O goleiro Luan põe para a linha de fundo. E assim o jogo vai correndo solto. Ataque do Falcão contra a defesa do Faal. Um time, apesar de não ter reserva, com cinco muito experientes em quadra. Paulo Sérgio Tucci, por exemplo, tira essa bola quase de cima da linha, após cobrança de falta. De tanto pressionar aos 10 minutos, Gabriel é quem faz a jogada, acredita no lance, ganha do goleiro e toca para João Pedro, que só empurra para o gol. Um a zero, Falcão Alvorada. O Faal responde com o Fernando lá pela esquerda. Quase empata. Felipe também tem essa chance, mas para fora. E aos 17 minutos, Gabriel cobra esta falta aqui e lá, debaixo da trave, André Luiz Pipoca dá um toque sutil e faz o segundo do Falcão para encerrar o primeiro tempo com vantagem de 2 a 0. O Falcão Alvorada começou o segundo tempo, como terminou o primeiro, pressionando. No início, André Luiz Pipoca faz jogada, dribla 2 e toca. O goleiro Luan pega. Em seguida, Luan sai mal e Pipoca chuta forte, mas Luan se redime e salva. Aos 5 minutos, Elias Cordeiro toca para Venderson, que dá um toque sutil, sobre Luan e faz 3 a 0 para o Falcão Alvorada. E assim o jogo vai se desenrolando e, mesmo cansados em quadra, os jogadores do Faal não se entregam. Lutam bravamente. Mas não conseguem segurar o ímpeto dos meninos do Falcão. Aos 15 minutos, Gabriel toca para trás e Venderson chuta forte e marca o quarto. Um minuto depois, boa jogada do Falcão Alvorada e agora é Gabriel que manda para as redes. 5 a 0. E aos 17 minutos e 30 segundos, numa bobeada da defesa do Faal, Alisson ganha a dividida na entrada da área e faz o sexto gol, dando números finais à vitória do Falcão por 6 a 0 sobre o Faal. Haja fôlego. Com 5 jogadores, o time brigou até quanto pôde, né? Foi sacrificado, né? Primeiro jogo, os meninos de Paraguaçu não teve como vir, mas estamos em busca. Eu acho que se a gente tem os reserva aqui, a gente briga de igual para igual. E tem dois jogos pela frente ainda, dá para buscar a classificação. Vamos em busca, não vamos desistir jamais. E, Faal, estamos juntos. Um jogo que parecia ser fácil, de repente se complicou, mas o time conseguiu uma boa goleada. A gente vem treinando bastante há um bom tempo já. É um projeto novo, mas que vai se estender bastante ainda. E nós treinamos bastante para isso, estamos muito focados nesse campeonato. Somos um time jovem, mas muito experiente já. E é isso, chegamos para ganhar aí. Não vamos ter medo de camisa nada não, porque nós chegamos para ser grandes também. E assim começou a 33ª edição do Copão de Futsal, no ginásio poliesportivo. A competição segue durante toda a semana, com dois jogos por noite. A grande final está marcada para o dia 13 de abril, uma quarta-feira da Semana Santa. A grande final está marcada para o dia 13 de abril, uma quarta-feira da Semana Santa.